Nascida no Rio de Janeiro, Lohaine Camelo Silva, mais conhecida como Japinha Conde, é uma jovem de apenas 20 anos, que conquistou o Brasil como uma das vozes mais notáveis do forró. Sua história é marcada por uma mistura única de influências culturais. Carioca, japonesa e filha de nordestinos. Desde cedo, Lohaine foi inspirada pelo forró, que ouvia em casa ao lado de sua mãe, o que despertou sua paixão pelo gênero musical Oportunidade Única, surgiu quando Japinha se tornou a vocalista da banda pela qual, sempre foi uma grande fã. Essa experiência não apenas, proporcionou uma nova trajetória profissional, mas também contribuiu para seu crescimento pessoal. Sua jornada na música já acumula mais de 657 milhões de visualizações em seus vídeos, refletindo o enorme sucesso e reconhecimento que ela conquistou em tão pouco tempo. Japinha Conde é uma inspiração para muitos jovens artistas, e uma figura destacada na cena do forró brasileiro. Música 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 E aí